E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas enfrentando o Nekali Vem aqui Nekali, vem O Nekali veio que nem um terror Aparência do mal É o Bob Marley Eu gosto muito de dar o pé, chute forte E a farofada Tá Vem aqui, vem Vem aqui, olha Puxa vida, ele deu a farofada Eu ia dar o pilão de cima com VT, ativar a danha todo o sangue Agora você vai vir Olha, deu um chute na minha cabeça Vem aqui, vem Nekali Pronto Tá esperando aqui você chegar perto Eu vou dar o parry quando você soltar esse pé aí Chute forte Soltou o Super Saiyajin Lascou Vai pra lá Você vai morrer Você vai morrer Vem que vem Preciso ficar atenta Preciso ficar atenta Eu vou dar o parrufá Um desesperado da vida Meu, vou ter que ficar agora esperto Eu gosto muito de farofá Puxa, eu vou ter que ficar atenta Toma aí o meu poder O-RI-A! Arrugando a tudo Quase que eu morro Eu morrei de novo na farofa Vamos pegar os pontinhos Vamos amigo Tá um terror Eita Tem que ver Meu, esse pé você vai ver Tá dando esse chute forte aí Perdi Olha aí, a dada aqui Um ali me pegou Vai Só mais um golpe Morre logo Ah Ai meu ORIÁ Vem aqui Vem Vem Ah, CBH Ah, tava esperando você vir Essas garras do Wolverine Acabar com isso logo Toma Tá Pelo agora Ficou nervoso De novo Super Sayajin Na farofa Vá Ô minha mão E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem com seus amigos e amigas Então, até mais Tchau 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 Obrigado.